E aí galera do canal Moto Nordeste, fazer um videozinho rapidinho aqui pra mostrar pra vocês aqui como é que tá, né, a concentração, o grande evento de motociclista em Santa Cruz do Capibaribe, o pessoal já esperando aqui a entrada. Pessoal tudo aguardando aqui a chegada do Presidente, ó, 60 graus, é, a camanha vai por isso, é, 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 a população tudo aguardando aqui pra ver se vai aí. Abriu os portões aqui, né, precisa de uma credencial pra entrar, nem todo mundo tá, né. Olá Wilson, tudo bem? Tudo bem, gente. São a multidão de motociclistas que já tem aqui aguardando. Promete de 9 horas nessa aí a passeada até Toritama, em seguida Santa Cruz. Daqui a pouco a gente volta com mais um trechinho aqui do passeio.